Olá meninas, tudo bom? Então, hoje eu vim gravar pra vocês o tutorial de uma maquiagem que eu faço bastante, vocês me pediram lá no Instagram e tal, que é uma maquiagem que eu uso pro dia a dia quando eu quero sair um pouquinho mais arrumadinha. É engraçado porque muita gente me pede pra ensinar essa maquiagem, só que na verdade não tem nada de mais, são só alguns detalhes, assim, que fica um pouquinho diferente, que é legal de fazer pro dia a dia, quando você tem vontade de ser um pouquinho mais arrumadinha. Tá bom? Espero muito que vocês gostem e vamos lá! Bom, gente, então eu vou iniciar passando uma base, né? No caso eu vou utilizar o BB Cream da L'Oreal na cor clara. Esse produto é o que eu mais uso no dia a dia, eu só não uso ele quando eu vou pra algum evento, algum lugar que eu sei que não vou sair na luz do sol, digamos assim, porque daí o BB Cream já tem filtro solar, então às vezes eu substituo por uma base normal que não tem filtro, tá? Eu gosto de aplicar com esses pincéis aqui, que pode ser reto ou pode ser redondinho, tanto faz, que eu acho que eles dão sempre uma cobertura um pouquinho mais natural pra pele. Então minha pele tá limpa, só passei hidratante e agora eu vou passar o BB Cream. Ó, eu passo bem passadinho em todo o rosto, inclusive um pouquinho em cima da sobrancelha, em cima da pálpebra. Ó, então eu já fiz uma coberturinha bem suave, bem homogênea pra minha pele. Agora eu vou utilizar um corretivo. Gosto muito do corretivo Photo Ready da Revlon pro dia a dia, que é isso daqui em bastãozinho, porque apesar dele ser em bastão, ser mais firminho, ele é bem fácil de passar, ele não é seco, ele é bem... parece molhadinho assim. Eu tô utilizando o 002, tá? Na cor 002, porque ele é um pouquinho mais claro que minha pele, ele é um tomzinho, então já dá aquela iluminada. Agora eu vou espalhar com a esponjinha. Eu vou utilizar essa esponjinha aqui, gota, da Estúdio KV. É... eu não uso ela molhada, tá? Eu uso ela seca. Tem pessoas que usam molhada e tal, mas eu me adaptei melhor com ela seca. Então pra vocês saberem a maneira que eu uso. Se tem alguns locais que eu preciso fazer uma correçãozinha, tipo de espinha, que nem eu tô aqui, aqui ao lado do nariz, aí eu passo o corretivo da cor da minha pele, que é o 03, tá? Então abaixo dos olhos eu uso o 02 e na pele eu uso o 03, que tem lá bem da cor da minha pele. E aí com o restinho da esponjinha também já passo aqui acima do olho na pálpebra móvel. Isso aí. Aí depois bem espalhadinho eu passo o pó normal, eu utilizo o pó da Revo. Esse aqui. Aí agora eu vou fazer a correção das minhas sobrancelhas, tá? Então eu utilizo sempre, sempre a sombra 84 da Bittarra, que é essa daqui que vem na paletinha. Com o pincelzinho chanfradinho. Ó, e eu no caso eu tenho falinhas aqui no canto externo. Então pro dia a dia eu só faço a correção do canto externo da minha sobrancelha, porque ela fica bem natural. Essa daqui também, que tem menos falha, mas como ela fica mais escurinha, então eu passo aqui pra igualar uma com a outra. Aí pra finalizar a sobrancelha, comentei até num vídeo esses dias que eu fiz sobre o meu cabelo, que o meu cabelo mais loiro fica diferente da cor da minha sobrancelha. Então aí eu tô usando esse Brow Set da MAC aqui na cor A24, porque daí ele dá uma clareadinha nos pelos e fica mais próximo da cor da minha raiz. E ele já deixa os fios penteadinhos assim aí, a sobrancelha fica bem certinha. Eu acho fantástico o efeito dele. Agora eu faço o delineado, tá? Então eu vou mostrar pra vocês. O pincel, que é um pincel que todo mundo quer saber quando eu uso ele nos vídeos, é esse pincel aqui de delineador da MAC, o 209, tá? Ele é fininho, tem a pontinha... ele é grosso, mas a pontinha é fininha. É o que eu mais gosto pra fazer delineado. Vou usar o delineador em gel da Smashbox, que é a prova d'água. Pro dia a dia, eu gosto de fazer o delineado só no cantinho externo do olho, tá? Que eu acho que fica um pouquinho mais natural, assim, dá uma impressão até dos cílios estarem mais volumosos. Então eu vou mostrar como é que eu faço. Eu vou começar já pelo canto externo mesmo. Não, eu faço um leve puxadinho. Eu venho da metade do meu olho, ó, e começo a encontrá-la. Ó, aí assim, ele fica mais grossinho e ele vem cada vez afinando mais e termina em nada. Na metade do olho ele termina em nada, ó. Eu só dou às vezes umas carimbadinhas aqui, só pra ele ficar bem próximo dos cílios, ó. Ele dá esse efeito aqui, que eu acho que fica lindo, ó. Bem fácil de fazer, não precisa ser um delineado grosso. Ó, é isso aí. Aí ele fica um delineadinho assim, da metade do olho pra fora. Que daí eu começo bem fininho e vou engrossando. E ele não precisa ficar um traço tão preciso, tão certinho, tá? Pode até assim ficar, ó, o final ficou um pouquinho esfumadinho. Vai ficar bonito, vai ficar natural. Agora eu vou fazer no outro. Ó, então ficou assim o delineadinho, bem bonitinho, curtinho, só do canto do olho até a metade. Agora eu vou pegar um pouquinho de sombra, vou utilizar a sombra 79 da Bittar, que vem na patinha também. E o pincelzinho chanfrado que eu usei na sobrancelha. Aí eu pego bem renta os meus cílios aqui e só faço um sombradinho bem leve, com pouca sombra. Agora eu passo muita, 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 muita macra, tá? Eu vou utilizar a minha favorita de todos os tempos, que é a The Colossus da Maybelline. Eu tenho essa daqui que tá bem novinha e essa daqui que tá mais seca, tá? Então eu gosto de usar as duas porque daí ele fica parece que mais volumoso. Se eu uso só a seca, ele começa a esfarelar, tá? Então eu vou passar umas camadas da mais nova. Eu não sei dizer quantas camadas, sei lá, umas 20 camadas. Eu passo bastante, assim, ó. Enquanto eu tô passando, eu gosto de forçar, tipo, de fechar o olho, piscar, que daí ele pega mais. Eu gosto de vir bem da raiz dos meus cílios. Ó, passei aqui, agora eu vou passar um pouquinho aqui. Ó, agora eu vou passar a máscara que tá mais sequinha um pouco. Também passo várias mãos. Várias camadas. Então agora eu vou passar o blush. Um dos blush que eu mais gosto pro dia a dia é esse daqui, o 002 da Revlon, que ele não é muito rosa. Eu gosto de um blush, assim, mais rosadinho pro dia a dia, só que eu não gosto de nada muito rosa. Aí eu passo bem aqui na bochecha. Aquele sorrisinho. E é isso aí. Também não faço contorno em nada, só, né, depende do dia. Se eu tiver com vontade, eu faço, mas daí eu faço com blushzinho opaco e marrom, tá? Aí agora eu vou passar o batom. Eu vou passar esse daqui que eu tô amando, ele tá viciada, que é o Cashmere da Lime Crime. Que, inclusive, é esse que eu tava usando nas fotos que eu mostrei pra vocês na introdução do vídeo, tá? Um pouquinho mais pra forinha da boca pra ficar mais volumoso o lábio. E é muito lindo esse batom. Bom, gente, então, esse ficou o resultado final da maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem, porque vocês me pediram bastante. Então eu vim aqui e fiz pra vocês. Então não deixem de clicar no gostei, clicar bastante lá no gostei pra me ajudar a divulgar o vídeo. Comentem aqui embaixo também, deixem a opinião, que é super importante. Se vocês tiverem ideias de vídeo, deixem sempre. Eu falo isso tudo porque eu sei que tem muita gente nova assistindo, tá? Então é por isso que eu sempre repito. E também se inscrevam no canal. É só clicar aqui embaixo do videozinho, tem um botãozinho em inscrever-se. Se inscrevam lá, que aí vocês não vão perder nenhum vídeo novo, tá bom? Então é isso. Um beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!